Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós continuaremos com o nosso estudo linguístico, falando um pouquinho sobre os adjetivos, que faz parte da nossa classe de palavras. Nós temos 10 classes gramaticais e o adjetivo é uma das classes que nós estamos estudando. Estudamos o artigo, que tem a função de acompanhar o substantivo, determinando ou determinando. Nós tivemos o substantivo também, que é a classe de palavras que vai dar nome aos seres da mesma espécie ou de espécie diferente. E hoje nós estamos falando do adjetivo, que é a classe de palavras que vai atribuir característica ao substantivo. E aqui, no nosso segundo material, no nosso segundo slide, nós temos um gênero textual, a tirinha, e a partir desse gênero textual, um gênero textual misto, em que nós temos a presença de imagens e a presença de textos. E para que a gente possa fazer a interpretação desse gênero textual, nós temos que também nos atentar em relação às expressões faciais dos personagens que participam do texto. Então, nós vamos fazer a leitura do texto e a partir da leitura dele, nós faremos a análise da nossa classe de palavras em estudo, que no caso é o adjetivo. Claro que nós reforçaremos outras classes gramaticais que porventura apareçam no nosso material. Então, vamos lá. Sim, e vocês podem resolver no caderno as questões que estiverem no slide, para que possa complementar o material de estudo de vocês, assim como as outras questões que o professor irá solicitar para vocês resolverem. Então, temos aqui. Meu primo resolveu treinar antes, treinar artes marciais. Que legal, mas ele é o menor e o menos experiente da turma. O coitado tem apanhado mais que a língua portuguesa. Então, nós percebemos aqui três diálogos, né? Três quadros em que há conversa dos personagens. Observe no segundo quadrinho da tirinha. Então, vamos observar aqui. Ele está chamando a atenção para o pronome, pessoal do caso reto, ele, né? E a função do pronome, como o próprio nome da classe de palavras nos diz, é estar em pró do nome. Ele serve para substituir também, bem como também acompanhar o substantivo. Então, ele é o menor e menos experiente. Então, a questão nos indaga. A quem está se referindo o pronome pessoal, ele? Então, ele foi um pronome que foi substituir, né? Um substantivo, um nome dito anteriormente. Ele está se referindo a quem no texto? A menina ou o menino? Pelo gênero, né? A gente já consegue identificar quem está se referindo. Qual característica está sendo atribuída a pessoa do pronome? Então, quais características foram atribuídas a ele? A pessoa que está sendo referida aqui, no caso, o pronome substituiu. Então, quais foram as características que foram atribuídas a essa pessoa? Então, escreva aí no seu caderno, tá bom? Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre adjetivos, nós vamos começar a falar sobre o gênero. A primeira flexão. E o que é flexão? Flexão é a variação do adjetivo. É a mudança. Quando fala-se em flexão, a gente fala em relação à mudança, certo? Nós iremos falar na mudança que o adjetivo sofre. Então, a primeira mudança que nós iremos observar é o gênero. O adjetivo, ele possui gênero biforme e uniforme. O que é o gênero biforme do adjetivo? É aquele gênero em que vai apresentar um adjetivo masculino e um adjetivo feminino. No caso, menino ativo, menina ativa. Então, nós temos dois adjetivos diferentes. Por isso que a gente chama biforme. Então, bife vem de dois. E uniforme? Uniforme são aqueles adjetivos que tanto vai servir para o feminino como para o masculino. Como, por exemplo, feliz, triste. Menino, feliz. Menina, feliz. Então, feliz, o adjetivo, ele não sofre alteração. Nem o adjetivo triste. Por isso que eu chamo de adjetivo uniforme. Passando para o próximo material, nós temos aqui a variação de número. Outra mudança. O que é essa variação de número? Em relação a singular e plural. Então, nós temos adjetivos simples e adjetivos compostos. O que são adjetivos simples? Aqueles adjetivos que são formados apenas por um adjetivo. E o adjetivo composto, aquele adjetivo formado por mais de um. Então, aqui a regra geral para os adjetivos simples. Mal, maus. Feliz, felizes. Ruim, ruins. Boa e boas. Então, seguimos para o próximo material. Que aqui nós já iremos tratar dos adjetivos compostos. Que são aqueles adjetivos que são formados por dois adjetivos. Ou um adjetivo e um substantivo. Então, aqui. Regra geral. Na regra geral, na flexão dos adjetivos, apenas o segundo vai para o plural. Nós temos a palavra composta, formada por dois adjetivos, ou por um substantivo e um adjetivo. Mas apenas o segundo elemento é que vai para o plural, sofrendo essa variação. E só um lembrete. Os adjetivos azul marinho e azul celeste, eles não sofrem variações. Eles permanecem do jeito que está. Então, não muda. Azul marinho e azul celeste são adjetivos que não vão sofrer variação. Está certo? Agora, os adjetivos compostos, que fazem referência a cores, em que o seu segundo elemento, ele é um substantivo, ele tem uma característica diferente. Eles são invariáveis. No caso verde e oliva, que é o caso aqui dessa palavra. Verde e oliva. Então, verde e oliva, em que o segundo elemento, ou verde e claro, em que o segundo elemento é substantivo, ele não vai sofrer variação. Ele permanece invariável. Está certo? Já no caso, nós temos aqui verde e claro. Claro, ele não está exercendo aqui o segundo elemento como função de adjetivo. Aliás, de substantivo. Desculpem. Ele está exercendo aqui função de adjetivo mesmo. Por isso que ele sofreu variação. Agora, quando o segundo elemento, ele é um substantivo, fazendo referência a cores, aí ele também permanece invariável. Ele não vai sofrer mudança. Está certo? Dando continuidade aqui, outra regra. No caso, para os adjetivos referentes a cores, em que o segundo elemento, ele é um adjetivo. Então, ele recebe duas regras. No caso, nós temos aqui, verdes e olivas, verdes e oliva. Então, no caso aqui, esse oliva, ele não está fazendo referência a substantivo. No caso aqui, ele está sendo caracterizado como o próprio adjetivo mesmo. Então, ele tem dois plurais também. No caso aqui, do mesmo jeito, amarelos, canários, amarelos, canário. Recebe duas regras para o plural. Dando continuidade, certo? Nós vamos falar agora sobre o grau. Nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. O que é isso? O grau comparativo, ele vai estabelecer uma relação de comparação entre dois elementos, ou mais. Já o grau superlativo, ele vai elevar ao máximo a qualidade desse ser. Só que ele não vai comparar com outro elemento, ele vai comparar em relação a um grupo, a um conjunto, ou então, ele vai só elevar a qualidade desse ser. Enquanto o comparativo, não. Comparativo, ele vai comparar com alguém. Ou ele vai dizer que é igual, ou ele vai dizer que é maior, ou ele vai dizer que é menor. Igual é quando ele estabelece a igualdade, utilizando os elementos tão quanto, no caso, Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. Comparativo de inferioridade, Lucas é menos extrovertido que seu irmão, e o de superioridade, Lucas é mais extrovertido que seu irmão. Nós falamos do grau comparativo, em que nós temos superioridade, igualdade, inferioridade. Agora, nós vamos passar para o superlativo, que é o grau superlativo. Quando é que isso acontece? Esse grau, ele acontece quando a característica, certo? Acontece em um grau muito elevado e ele pode ser absoluto e relativo. Quando é que ele é absoluto? Quando a qualidade de um selo é intensificada, mas com a presença, sem a presença de outro selo. Não vai comparar com ninguém. Ele vai só intensificar, certo? A qualidade daquele selo. Ele não vai comparar em relação ao outro. Então, nós temos o analítico e o sintético. O sintético é aquele grau que será elevado, mas com a presença do sufixo, o íssimo. Então, o lápis rosa é compridíssimo. Então, perceba que eu não comparei o lápis rosa com o outro. Eu fiz só elevar a característica dele, que no caso, é em relação ao comprimento. O analítico é quando eu utilizo palavras intensificadoras. Que palavras são essas, professora? Os advérbios. Eu utilizo a presença do advérbio muito para que eu possa intensificar essa qualidade, como no caso o lápis rosa é muito comprido. E nós temos o relativo. O relativo, nós vamos ter superioridade e inferioridade. Só que é o seguinte, enquanto o absoluto sintético com a presença do sufixo, ele não vai comparar com ninguém, ele vai só elevar, ou ele utiliza o sufixo íssimo, e o analítico, ele utiliza as palavras intensificadoras, que no caso são advérbios, o relativo, ele vai fazer uma comparação. Só que não é uma comparação de uma coisa com outra, é uma comparação, certo? Em relação a um conjunto de seres, por exemplo, o de superioridade, obviamente, utilizando mais, o lápis rosa é o mais comprido de todos. Então, não comparei o lápis rosa com outro lápis, mas eu fiz uma elevação da característica do lápis rosa em relação a um conjunto, que no caso foi o todos. O lápis rosa é mais comprido de todos. Então, ele é o mais, o maior. E o de inferioridade da mesma forma, fazendo a atribuição da característica dele, só que de forma inferior em relação a um grupo. O lápis castanho é o menos comprido de todos. Então, eu não fiz uma comparação em relação a outro ser, mas sim em relação a um grupo. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer dúvida, clica nela novamente, assiste, faz as atividades e até a próxima aula. E até a próxima aula.